Música A Fundação Mais Cerrado é parceira no lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado e convoca toda a sociedade para lutar pelos direitos desse bioma. A gente está aqui com o Hugo Todd que vai falar mais dessa iniciativa. Esse lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado é uma vitória para todos que há anos caminham e lutam para que esse bioma seja realmente protegido por lei, protegido pela Constituição. É um bioma que muitos estudiosos dizem que já está quase extinto. Temos prêmios internacionais que estão quase a ser perdidos por essa degradação do bioma que está sendo feita. Então o Cerrado sofre ataques da mão invisível da agricultura, da mineração, das hidrelétricas e essa frente vai estar lutando para poder dar voz e espaço para os movimentos ambientais, para os ambientalistas estarem protegendo de verdade o Cerrado. Eu vou alencar aqui as quatro diretrizes da Frente Parlamentar. Primeira, acompanhar, propor e analisar proposições e programas que disciplinem todos os assuntos referentes ao uso do Cerrado de forma sustentável. Dois, divulgar os problemas causados pela liberação de áreas do Cerrado para uso agrícola e outros afins que causam prejuízos ambientais. Três, acompanhar as ações a serem empreendidas pelo poder público no sentido de proteger o Cerrado de toda e qualquer tipo de agressão humana. Quarto, realizar encontros, seminários, audiências públicas, debates e outros eventos com vista a debater o assunto de forma ampla e técnica. Então, para finalizar, nós da Fundação Mais Cerrado convocamos toda a sociedade civil, todas as instituições, ONGs, fundações, para estar se apropriando desse espaço. Esse espaço é um espaço nosso. O evento acontecerá no dia 10 de setembro, às 9h30, no Auditório Freitas Nobre, subsolo do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Eu sou a Camila Sol e esse foi mais um Informe ONB TV. Continuem ligados na nossa programação.